Uma notícia que interessa milhares de moradores do leste mineiro. O TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou por unanimidade o prosseguimento do processo de desestatização da BR-381. Governador Valadares está otimista com a aprovação e vamos ver aqui a reportagem balança. Uma esperança que anda a passos lentos e que finalmente poderá sair do papel a duplicação da BR-381. O trecho a ser contemplado é entre Belo Horizonte e Governador Valadares. O TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou a concessão da rodovia. A administração municipal está otimista com o avanço. Já tivemos outras etapas, já tivemos ela em licitações anteriores e na época era 381 junto com 262. Aí resolveu-se então separar as concessões e aí realmente é uma sinalização do mercado que isso seria o ideal. Então, agora já foi aprovado então no colegiado do Tribunal de Contas da União. A gente teve a felicidade do professor Anastasia, então ministro Anastasia, ser o relator do processo. E tivemos com ele há uns 60 dias atrás, ele disse que iria acelerar dentro do possível lá no Tribunal de Contas. Isso foi feito e ele sabe da necessidade dessa duplicação, já que nós estamos falando da rodovia da morte. Então, agora vai para a licitação, nos enche de esperança, apesar de atrasar dessa duplicação, mas não está feita, está incompleta, está inacabada. Então, a gente agora tem esperança que ela vai se concluir o mais rápido possível e a gente tem uma estrada decente ligando Valadares à capital. De acordo com o TCU, o sistema rodoviário vai ser licitado para exploração pela iniciativa privada por 30 anos. O processo de concessão vai ser conduzido pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O próximo passo deve ser a publicação do edital para a licitação. Porém, o Tribunal de Contas da União determinou à NTT que seja excluído dos documentos que fazem parte de outros editais, a previsão de situações ou problemas geológicos ao governo federal, como prevê a Lei de nº 8.987, de 1995. A agência reguladora também deverá organizar os documentos, ou seja, descrever no programa de exploração de rodovia os taludes e as estruturas de contenção que precisam de intervenção da concessionária. O secretário de Planejamento disse que se realmente a duplicação sair, o desenvolvimento vai acelerar ainda mais na região. Nós estamos numa onda muito positiva do desenvolvimento. Quando a gente entrou na área da Sudene, outras coisas vêm acontecendo. A duplicação da 116, que já está acontecendo pela Eco Rio Minas, e agora, com essa notícia da aprovação pelo TCU da licitação da privatização da 381. Então, para nós, é muito importante que isso aconteça, porque, através da 381, chega muito desenvolvimento e a possibilidade de escoar a nossa produção por ela é muito grande. E agora, com essa notícia do TCU da licitação 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 da licitação.